Vamos agora ao estudo da nossa segunda, segundo tipo de falácia, denominada argumentum ad hominem, ou o argumento dirigido contra o homem, literalmente. Esse tipo de falácia tem dois tipos de interpretações, primeiro argumento dirigido contra o homem e circunstancial. Então, nesta aula estudaremos o argumento dirigido contra o homem, e na aula seguinte estudaremos, do ponto de vista circunstancial, essa falácia. Então, nesse primeiro tipo, ou seja, o argumento dirigido contra o homem, ela pode ser designada como variedade ofensiva. Ocorre quando, ao invés de refutar a verdade que se afirma, ataca-se o homem que fez a declaração. Então, ao invés de refutar a verdade que está sendo afirmada, se prefere atacar a pessoa que fez a declaração. Por exemplo, podemos dizer que a filosofia de Bacon não é confiável, porque ele foi demitido do cargo de chanceler por desonestidade. O argumento é dito falaz neste caso porque, como sabemos, o caráter pessoal de um homem é irrelevante para se determinar a validade ou falsidade do que ele diz. Algumas vezes, essa falácia é também chamada de falácia genérica. Observe que o argumento falaz pode persuadir ou convencer por que ocorre um processo psicológico de transferência. Se pode ser provada uma atitude de desaprovação em relação a uma pessoa, essa atitude terá possibilidades também de tender para transbordar no campo estritamente emocional e convencer assim em desacordo com o que essa pessoa diz e converter-se assim, melhor dizendo, em um desacordo com o que essa pessoa diz. O exemplo clássico dessa falácia é percebido quando um advogado recebe instantes antes de começar um julgamento um bilhete, ao invés da súmula de alegações, onde nesse bilhete diz não há defesa, ataque o advogado do queixoso. Então, resumindo, esse tipo de falácia tem, ele ataca o homem que faz as declarações, ao invés de refutar a verdade do que se afirma com argumentos lógicos. Na próxima aula estudaremos o argumento ad hominem circunstancial, que é uma outra interpretação desse tipo de falácia. Até lá! Tchau!